Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Bíblia conosco, abrir a sua Bíblia. Você já abriu hoje? Você tem aberto a sua Bíblia todos os dias? Como é importante ler a Palavra de Deus? Como é importante permitir que ela nos ensine, que ela nos lave, que ela nos limpe e que ela nos leve mais perto do Senhor? Bom, estamos estudando neste programa a história dos patriarcas, a história dos personagens bíblicos. Estamos na história de José. E no programa de hoje, conversaremos sobre este tema. José exige a presença de Benjamim. Por que isso? Por que José queria ver seu irmão Benjamim? O que passava na cabeça de José? Que ele estava tramando para trazer a família para o Egito. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. E então, como é maravilhoso poder estudar a Palavra de Deus. Como é maravilhoso saber que Deus nos fala através de histórias. Sim, a melhor forma de ensinarmos nossas crianças é através de histórias. Pois as histórias, elas se repetem no nosso dia a dia. As coisas que aconteceram no passado, elas voltam a acontecer na vida de todos nós. Passamos por momentos tão semelhantes, não é verdade? Estamos aqui vendo a história de José. José foi vendido por seus irmãos. José está no Egito. Ele está numa posição tão elevada. Ele é o segundo homem em toda a terra do Egito. Abaixo, aliás, ele está apenas abaixo de Faraó. E Faraó disse que sem a intervenção de José, sem a assinatura de José, sem a palavra de José, ninguém mexe, ninguém anda, ninguém faz nada no Egito. José está cheio de autoridade. José pode se lembrar dos seus sonhos, quando os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do feixe dele, que estava em pé. Mas José não tinha nenhum orgulho sobre a sua posição. José tinha o entendimento de que ele estava cumprindo um propósito de Deus. José sabia que havia um plano divino para que ele estivesse naquela posição. Não sei se você passou num concurso público, não sei se você entrou para a faculdade, não sei se você abriu uma empresa, não sei se você tem encontrado grandes portas abertas diante de você e da família, mas o certo é que Deus tem os seus planos para você. Deus tem os seus planos para nós. E o plano de Deus é tão perfeito que o que nós temos de fazer é simplesmente obedecer e cumprir a agenda de Deus. E era isso que José fazia. Era para trabalhar? Vamos dar o nosso melhor. Como escravo? Sim, como escravo, mas o coração é livre. Agora, como mordomo? Sim, mas sem deixar o orgulho, a vaidade subir a cabeça. Agora, como prisioneiro? Sim, mas sem se permitir a depressão, a depreciação da sua própria imagem, até que ele está como o segundo no Egito. E agora, orgulho? Vaidade? Não, Deus acima de todas as coisas. E então, José, ele conversa com seus irmãos, ele segurou o Simeão no Egito, seus irmãos estão ali buscando mantimento e vamos ver o que José vai fazer. Gênesis 42, de 18 a 24. Vamos ler? Diz assim, Eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, Não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir, Pois vê, diz aí, que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou, pois tornando, depois tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Bem, aqui José está arrumando um jeito de trazer seus irmãos de volta, de trazer a família para o Egito. José, ele está compreendendo que Deus tem um plano de salvar a sua família, de proteger seu pai e seus irmãos da grande seca, da grande fome. Para que eles não apenas não morram, mas também não empobreçam, tendo de comprar o alimento no período de carestia no Egito. Então José conversa com seus irmãos e ele, então, coloca Simeão na prisão. Será que José queria que seus irmãos sentissem um pouquinho do que ele sentiu? Será que José gostaria que seus irmãos experimentassem o que ele passou no Egito? Ser um prisioneiro? Muitas vezes nós passamos por algum problema com o familiar, com irmãos, com a esposa, com, às vezes, o namorado, o noivo, e a gente diz, ah, ele precisa saber, ele precisa sentir o que ele me fez. Ou ela precisa saber. Isso tem uma pontinha de vingança. E a vingança não tem fim. A vingança só puxa mais vingança. Como ele me fez a mim, eu vou fazer a ele também. Ele vai ver, ele vai sentir um pouquinho do que eu senti. Josué, então, deixa os irmãos dele por três dias na prisão. E depois os chama e ele diz, olha, vocês vão levar o mantimento e vocês vão trazer o seu irmão, o seu irmão mais novo. E para ter certeza que vocês vão voltar, vai ficar um dos seus irmãos, um de vocês fique aqui. E acorrentou ou algemou Simeão. Podemos imaginar como foram estes dias para Simeão. Pensando na sua casa, pensando na esposa, pensando nos filhos, pensando no seu pai, como devem ter sido longos estes dias. Como devem ter sido longas estas noites. Quantos pensamentos, quanta coisa na cabeça de Simeão. Lembrando tudo o que aconteceu. Quando eles falavam com José, e quando José falou que eles iriam ficar presos, eles pensaram, começaram a conversar, isso é por causa do nosso irmão. E eles discutindo, diziam, Rubem falou, eu falei para vocês que nós não devíamos colocar a mão sobre ele, que nós não devíamos colocar a mão sobre ele. E vocês não me ouviram, não lembram quanto que ele pediu, quanto que ele nos rogou, quanto que ele chorou. E José estava entendendo tudo o que eles falavam. José estava sabendo tudo o que eles estavam falando e pensando. Sabe, o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, sabe tudo o que nós estamos pensando. Ele sabe quando nós estamos nos sentindo culpados, quando nós estamos nos sentindo acusados. Jesus, Jesus sabe. José teve de sair de perto deles e chorar, e chorar. Será que Deus chora? Será que Deus se entristece? Sim, a palavra de Deus nos diz, não entristeçais o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos fazer algo que entristece o coração de Deus. Quando pecamos, quando rejeitamos, quando abandonamos o caminho do Senhor, quando não queremos, quando não ouvimos, quando ele nos diz, eu os amo, eu te amo, e nós rejeitamos. Entristecemos Deus, entristecemos o Espírito de Deus. Ah, eu espero que você não esteja entristecendo o Senhor. Pelo contrário, esteja crendo no seu amor e na sua bondade. E então, vamos orar? Vamos orar entregando ao Senhor a nossa vida? Os irmãos de José iam passar por muitos momentos de reflexão pelo que fizeram. Iriam passar por momentos de lembrar, fazer um retrospecto da sua vida. De vez em quando precisamos fazer isso, ter um tempo e pensar, ter um tempo e buscar a Deus. Vamos falar com o Senhor agora? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo agora, entregando sua vida a Jesus. Diga assim comigo. Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração para ti. Eu te peço, Senhor, contempla a minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me completamente de toda impureza, de todo pecado, de toda iniquidade. Deus, lava-me, limpa-me, dá-me um coração puro, um coração bondoso, um coração temente a ti, um coração cheio da tua presença. Eu me entrego a ti, para ser inteiramente teu, todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Como é bom poder orar. Como é bom ter a certeza de que Deus nos ouve. Como é bom saber que Deus nos perdoa e nos dá uma vida nova e uma vida eterna. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa viver todos os seus dias para a sua glória. Que você saiba que Jesus já pagou tudo por nós e que Ele quer que tenhamos uma vida e desfrutemos desta vida de paz, de alegria, na sua presença, independentemente das circunstâncias. Deus te abençoe até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. E não se esqueça de acessar o nosso site, gideões24h.org. E que você seja também um Gedeão. Deus te abençoe.